Bom dia! Hoje, dia 24 de abril, a nossa aula de língua portuguesa será no livro. Lá no finalzinho dele, nós temos o Recordando Rotas. Então, nós iremos fazer o capítulo 3 e o capítulo 4. No capítulo 3, nós vamos retomar um pouquinho sobre o texto narrativo. E lá, vocês vão encontrar um trechinho bem pequeno sobre o filme Viagem ao Centro da Terra. Resolvam as atividades com bastante atenção. Depois, no capítulo 4, nós vamos falar também um pouquinho sobre o roteiro. E nele, nós vamos ver algumas atividades que falam um pouquinho de verbo. Então, ao ler e resolver essas atividades, faça com bastante atenção. Lá na aula web, nós temos algumas recomendações que a ProVivi deixou para a realização dessas duas atividades. Tenham um bom final de semana. Fiquem com Deus e até breve.